E aí pessoal, vocês já dirigiram dentro de uma nuvem? Vocês já tiveram essa emoção? Isso é neblina, pura neblina no Rio Grande do Sul, saindo de Canoas em direção à Serra, que vai dar em Gramado, na Rota Romântica, passando por Santa Maria do Herval. Acompanha comigo! Olha, para vocês terem uma ideia de como estava antes de começar a subir a serra, já estava assim, um tempo com chuva, um tempo meio nublado e vocês já começam a ver a neblina tomando conta, anunciando o que vem pela frente. Isso é uma estrada de plátanos, essa vegetação maravilhosa com umas folhas amarelas que fazem a gente pensar se a gente realmente está no Brasil ou se a gente está em qualquer outro país, viu? Mas é Brasil mesmo, é Rio Grande do Sul e olha que lindeza! Conta aí para mim, você dirigiria nessas condições? Não dá para enxergar um palmo adiante? Não dá para ver direito a linha amarela que divide as faixas de tráfego? Vocês estão vendo alguma coisa, gente? Eu não! Vocês estão vendo aí que mal dá para enxergar quando tem curva, não se enxerga nada, placa de sinalização e olha que é uma via que tem lombada. E aí a chuva fina, além da gotícula de neblina, a gente tem uma chuva fina também e eu vou te falar dos cuidados que a gente tem que ter para dirigir nessas condições adversas. Fica ligado aí, ó! Não enxerga nada! Tá vendo a importância do farol ligado? Você só vê que vem vindo o carro e você só sabe em que faixa que você está porque está se ligando em algum elemento de sinalização como a defensa metálica, o refletivo da tinta da linha de bordo que demarca o fim do asfalto, né? Um trecho de asfalto, início da vegetação. E presta atenção, a sinalização de lombada, ela está muito em cima, você só vê que tem uma lombada, uma placa ali e quando você está em cima você não enxerga nada. Então, nessas condições, se você vai de carro com embreagem, câmbio manual, suba essa serra toda de segunda marcha. Você não vai conseguir botar uma terceira e andar tranquilo enxergando nada. É uma serra, tem curva, não enxerga nada de nada. O que a gente vai aqui para enxergar? Tem que ir devagar, é serra, é estreito, tá? E eu estou pegando aqui o que eu consigo enxergar de elementos da via, por exemplo, a defensa metálica. Eu estava dirigindo aí um carro automático, motor 2.8, bem forte para subir e carro automático é diferente de câmbio manual, né? O câmbio manual, se você bobear aí, se fizer besteira, dirigindo na nuvem desse jeito, vai falar com São Pedro bem rápido. Então, presta bastante atenção. Olha, dirigir com cautela, com cuidado, devagar, prestando atenção em tudo. E você veja aí que quando a gente joga água no parabrisas para tentar melhorar a visibilidade, porque embaça, você tem que ligar o ar-condicionado. E ar-condicionado, em subida de serra, se o motor não for forte, motor 1.0, carro cheio de gente ou de bagagem, o carro vai subir bem devagarinho e você vai ter que seguir de primeira marcha. Mas perceba que mesmo jogando água no parabrisas, atrapalha a visibilidade. Você fica alguns segundos sem enxergar absolutamente nada. Curva, tudo estreito. Visibilidade não tá lá aquilo tudo, não. É só dominar pedal que domina tudo. É só dominar pedal que domina tudo. Procure elementos de visibilidade, tenta te guiar. Olha ali, a linha amarela foi engolida pela neblina. Você não sabe, de repente, em que faixa de tráfego eu tô. Na minha ou eu tô na contramão? Então, te mantém nessas condições, sempre à direita. Observando vegetação do teu lado direito, placa. O que dá pra enxergar da tinta refletiva da linha de bordo, aquela linha branquinha. Defensa metálica, porque tem um abismo, um despenhadeiro aí pro lado direito. Dá cerca de uns 30, 40 metros, se não der mais. Então, tem defensa metálica. Vai te orientando, porque a visibilidade é muito ruim. E você veja que em alguns trechos da serra, a neblina some. E parece que a visibilidade melhora, mas não vai te iludindo. Então, veja, aqui a gente já tá na descida da serra. E olha que a gente nem subiu a serra toda. Só o pezinho da serra mesmo, tá? E foi um pau da goiabeira até pra achar a entrada do restaurante. Porque se bobear, passa direto e não tem lugar pra fazer retorno, não. Vai ter que se virar no meio dessa falta de visibilidade toda. Então, veja aí a estrada margeada pelos plátanos. A descida saindo da serra e ainda tem alguma neblina lá embaixo. E aí, olha só, pessoal, é na volta, na BR-116, pra vocês aí, ó. Veja só, a questão de poucos minutos da serra, lá aquela neblina toda. E aqui, só o tempo nublado e uma visibilidade muito melhor. E aí, vocês continuam vendo um trecho da BR-116 em direção a Novo Hamburgo, em direção a Canoas, em direção a Porto Alegre. E uma delícia dirigir nessas estradas, tá? Não tem buraco, é tudo muito sinalizado. Até o remendo do asfalto, você nem sente quando passa por ele. Um capricho só, pelo menos nos trechos que eu andei aí, eu só tenho que elogiar. A freeway também, não vi buraco lá. Não passei por nenhum buraco, sempre em manutenção. E olha, tranquilo, guarde a distância de segurança. É o domínio que você tem do seu veículo, é o domínio que você tem dos pedais. Falando em pedais, eu tô em cima de um viaduto aí, de uma ponte. Então, pessoal, presta atenção, porque se você não domina pedal, tá? Numa subida de viaduto, numa subida de ponte, numa descida, você acaba batendo no carro de trás ou no carro da frente, porque não treinou pedal, achando que rodovia é mamãozinho com açúcar e você nunca vai dirigir em primeira marcha, em segunda, nunca vai fazer um controle de engarrafamento em rodovia e vai sim. E aí, conta pra mim, você já dirigiu nessas condições? Tem gente aí que tá dizendo, ó, tô apavorada, tô um medão só de ver. Então, presta atenção. São situações em que até o motorista experiente passa por um perrengue danado. Imagina se a pessoa não treina e resolve se aventurar. É acidente na certa. E nessas situações, nada de ficar apavorado. É fazer o teu arroz com feijão de motorista. É fazer o que você sabe. É aplicar o controle do carro, tanto na subida da serra, quanto na descida e, principalmente, naquele trecho de neblina. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.